O ovo foi feito de samba, samba pra gente sambar Se bora! Quando eu não puder, tem samas na merida Se bora, gente! Leva meu cu! Leva meu cu! Eu, o ovo foi feito de samba, e eu, ovo foi feito de samba Quando eu não puder, tem samas na merida Se bora, gente! Eu, ovo foi feito de samba, e eu, ovo foi feito de samba Se bora, gente! Leva meu cu! Eu, o ovo foi feito de samba, e eu, ovo foi feito de samba E perca que mereça o salto Eu vou brincar, vai! Tira o da fila Ó, tá aí o gatilho, vai! Antes de me despedir Antes de me despedir Eu só fui trabalhando Foi o meu filho que me está Antes de me despedir Mas solta a voz aí, Henrique Esse é o do metal, hein? Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O povo foi feito o samba E samba foi feito o samba Simba! Não deixe o samba morrer É o do metal É o que nós vamos Bola lá, poder! Vai, vai, vai!